Olá! Vamos ver o que está acontecendo O que essas mulheres estão aprontando? Agora o que? Agora eu vou filmar Por que? Não é nada que eu vou filmar não A Paula queria que eu filmasse elas limpando o esgoto Qual o esgoto que vocês abriram? Esse daqui? Isso aqui é a nossa caixa de gordura Tá sentindo o cheiro podre não? Estou sentindo o cheiro podre lá de dentro Agora eu vim filmar O vídeo está ali renderizando ainda O que foi? Calma ai, já vou soltar vocês Vem dar oi Olá Olá meus lindos Olá Olá meus lindos Você já melhorou, a Sara já melhorou Gente Você já está melhor? Você já está melhor? Você está melhor agora? Está melhor, tomo remédio, comeu Franguinho com cenoura Já está melhor da dor de barriga que ela estava Para quem não sabe ela estava tudo de barriga Nos outros vídeos aí anteriores eu tinha dito Ah meu Deus que tempo gostoso Fala Fala um pouquinho para acabar o de barriga Oi? Fala um pouquinho para acabar o de barriga Vou botar aqui ó Fala de água? É Fala É Deixa Olha Explosão Eles Deixa eu desligar aqui enquanto eu tomo a zuta, gente, só volto. E aí, galera? Galera, 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 vou mostrar pra vocês o que aconteceu lá no terraço. Se liga o que aconteceu no terraço. Se liga, se liga, se liga. Olha o que aconteceu aqui no terraço, gente. Os pisos, seis pisos saíram, seis pisos levantaram. Acho que com sol e chuva, sol e chuva, sol e chuva batendo. Não sei, acabou estufando. Às vezes acontece. Daí eu já chamei o rapaz pra consertar pra mim. Ele começou aqui a fazer o trabalho, mas ele parou pra almoçar. Aí comprei já o Cement Collar e rejunte a jatinha. Aí, ó. O piso levantou, maluco. Aí ele saiu, tirou certinho com a maquita pra não quebrar. Tô ficando boado com essa câmera já. Eu tava falando, agora a câmera parou de filmar do nada. Já é a terceira vez que acontece isso. Depois eu vou mexer nas configurações dela pra ver o que que tá acontecendo. Aí ele parou pra almoçar. Foi lá, daqui a pouco ele vai voltar pra botar o piso de novo. Hoje a Paola foi trabalhar. Ela trabalha segunda, quarta e sexta. Mas essa semana ela tá trabalhando na quarta, quinta e sexta. Que ela teve que fazer lá uns... sei lá. Ela me explicou, mas eu esqueci. Aí, galera, eu vou ter que me virar hoje pro almoço. Porque, tipo assim, os dias que a Paola... Os dias que a Paola não trabalha, ela faz a comida, né? Mas nos dias que ela trabalha, a Magar vem aqui. Só que hoje era um dia pra ela não estar trabalhando. Mas só que essa semana teve uma exceção. Ela teve que trabalhar na quinta-feira. Então eu vou ter que me virar aqui. Ah, mas se bem que tem estrogonofe aqui pronto. Tem estrogonofe aqui pronto, que é só esquentar. Então tá resolvido. Olha aí, eu achando que ia ter que fazer comida. Eu sou maluco, né, Lu? Então é isso, pessoal. Vida que segue aí na semana. Eu tinha que falar um negócio com vocês e eu esqueci, cara. Depois que eu lembrar eu falo. E eu queria, primeiramente, agradecer aí pelos últimos vídeos. As visualizações estão bem bacanas. Muita gente aí descobriu no canal. Chegou inscrito novo. Tamo com 220 mil inscritos. Quase 221. E eu vou pedir um negócio muito grande. Muito de coração mesmo pra vocês. Você que sempre fala que, pô, é viciado nos vídeos do BDC. Curte muito. Sempre assiste a gente aqui. Sei que tem muita gente que pega e... Quando vê que tem vídeo... De novo eu estava falando, a câmera parou sozinha. O que tá acontecendo com essa câmera? Enfim... Apresenta o canal pro seu melhor amigo. Que aí vai ser legal. Vocês vão poder conversar sobre o canal, sobre o vídeo, sobre o que aconteceu. Então apresenta o canal aí pra algum amigo seu, beleza? Só um amigo. Pega e manda um WhatsApp e fala... Cara, eu adoro esse canal. Eles filmam a vida deles. Eu adoro acompanhar a vida deles. Eles fazem isso, fazem aquilo. E tem o fulano que aparece que é muito legal também. E o ciclano é amigo dele. E ele tem vídeo que eles tocam violão. E não sei o que. Apresenta o canal pra um amigo. Quero muito crescer esse canal aqui. Esse canal aqui tá sendo o meu xodó. Vocês estão vendo que eu posto com muito mais frequência nesse canal aqui. Do que lá no Luana Víde TV. Aqui vocês gostam mais de assistir. E eu gosto mais de gravar também. Ultimamente eu tô preferindo gravar assim meus vlogs. Filmar a minha vida. Do que fazer vídeos parados assim. Só falando com a câmera de algum tema. E eu acho que vocês também estão preferindo, né? Não é à toa que as visualizações aqui... Tem mais visualização aqui do que lá. Então vamos crescer esse canal aqui. Vamos chegar a 300 mil inscritos. Quero muito chegar a 300 mil inscritos. Estamos com 220. Falta aí 60. Olha a conta errada. Faltam 80 mil pessoas. É muita gente. 80 mil pessoas. Mas se cada um de vocês apresentar pra um amigo. E esse amigo se inscrever. Pô. Vou ficar muito feliz, gente. Com a ajuda de vocês. Vamos ajudar a gente a crescer o canal. E olha isso aqui, ó. Esse porta-retrato aqui eu tinha ganhado de um fã. Foi, acho que em alguma tarde de autógrafo. Ele me deu esse porta-retrato. Aí eu tinha essa foto aqui da festa do YouTube. Que teve aqui no Rio. Aí ontem eu botei o porta-retrato que o fã me deu. Com essa foto. Esse chapulenzinho aqui também, ó. Quem me deu foi a Ana Rafaela. Para o Luanovic. Aqui, Ana Rafaela. Comenta aí, ó. Ana Rafaela. Seu chapulenzinho tá aqui que você me deu. E também aqui, ó. Abri alguns presentinhos que estavam na casa da minha irmã. Que ela viu que tava lá e trouxe pra mim. Que era do meu nome. Quem me deu... Não tô conseguindo ler que eu tô sem óculos. É Laura. De Laura Palaruá. Ela me deu esse caderno aqui de emoji. Obrigado, Laura. Esse aqui são alguns presentes que vocês me dão em tarde de autógrafo. E eu fico bem feliz em ganhar esses presentes de vocês. É muito bacana. Tem essa cartinha aqui pra Paola. Que eu já abri. Tá escrito assim. Tia do YouTube que todo mundo respeita. Aí. E tem um coraçãozinho aqui também, ó. Ela botou um coraçãozinho junto. Não. O coraçãozinho tá aqui, ó. Paola. Para, Paola. Muito legal esse carinho de vocês, gente. A gente respeita muito esse carinho que vocês têm pela gente. Ainda mais muitas crianças. Que são muito fãs nossos. Então obrigado pelo carinho de vocês, crianças lindas. Que acompanham a gente. Muita criança assiste a gente. Putz, grila. Eu, de novo, tava falando. Eu fiquei falando aqui mó tempão com a câmera desligada. Minha câmera tá desligando sozinha. Que raiva. Enfim, eu não sei o que chegou a filmar aí pra vocês. Mas eu tava falando. Agradecendo o carinho das pessoas que dão esses presentes. Nas tarjeta autógrafos. Quando encontram a gente nas tarjeta autógrafos do nosso livro. Então, muito obrigado a você que dá esses presentes. Eu cheguei a mostrar aqui. Eu não sei se você filmou. Caderninho de emoji que eu ganhei. Que foi a Laura que me deu. Esse embrulho. E eu não sei se eu cheguei a mostrar também esse chapolinzinho aqui, ó. Que quem me deu foi a Ana Rafaela. Tá aqui, ó. De Ana Rafaela para Luanovic. Então tá aqui. Eu não sei se tava filmando. Mas eu falei um monte de coisa. Eu tava agradecendo o carinho de vocês. E tava falando que muitas criancinhas pequenininhas acabam assistindo. Às vezes a gente conta a criancinha pequenininha na rua, no shopping. Que fala que assiste. E a gente, às vezes, aqui fala umas besteiras, né. Mas, enfim. A gente também não pode ter controle das criancinhas pequenininhas, né. Então os pais que tem que saber aí o que as criancinhas estão vendo. Os pais que tem que ver o que seus filhos estão assistindo. De vez em quando a gente fala uma besteira aqui. Que pra criancinha pequena. Não sei. Então é isso, galera. Muito obrigado aí pelo carinho de vocês. A gente respeita muito isso. E eu adoro quando eu encontro vocês na rua e vocês falam comigo e tal. E eu fico chateado quando vocês falam que às vezes me vê na rua. E ficam com vergonha de vir falar comigo. Não tenha vergonha. Eu adoro quando as pessoas vêm falar comigo na rua. Adoro. Adoro quando vocês me encontram na rua e falam. Luan, te assista, acompanha o seu canal. Eu adoro isso. Então nunca se sinta envergonhado. Se você me encontrar na rua, no shopping. Aqui no Rio de Janeiro, aqui em Caxias. Na cidade. E é isso. Agora eu vou esquentar a minha comida aqui. Que a fome tá apertando. Certo? Esquentar o arroz aqui. Eu e o meu brother Kicolico. E vida que segue, semana que segue. Valeu? Eu quis pegar a câmera aqui nesse momento do vídeo pra falar essas coisas. E pedir pra você recomendar o canal pra algum amigo seu. Pro seu melhor amigo. Entendeu? E agradecer o carinho de vocês. Certo? No peso e aqui. Aí é o que? Vou deixar secando até amanhã. Manda e volta aí pra rejuntar? Isso. Show. Deixa ele limpinho. Deixa ele sair juntadinho. E esse aqui tá meio alto. Se for também. Mas será que é porque o do lado subiu? De repente quando rejuntar ele firma? Pode ser também. Bota um peso nele. Bota um peso nele. E rejunta. Então amanhã quando rejuntar tem que ver porque ó. Ah é, qualquer coisa aí eu tiro também esses aí. Ó. Esse tá bom. Ó, olha esse. É. Mas de repente esse tá fazendo... Não, se bem que aqui também levantou e esse tá bom. O problema é fazer esse trabalho e depois esse aqui soltar. Ah, é que eu falo de forma maior eu tiro ele também. Quando for rejuntar... É, eu tiro e já faço. É só dois. É dois, né? Dois. Ah, acho que é só esse. Só esses dois. Ó. Caraca. Esses dois. Ah, então. Eu não tiro o bloco, bota. Vou comprar mais o sapo aqui mesmo. Deixa eu ver esse. Ó, esse também. Caraca, eu acho que esses quatro, hein. Será? Sai daí aqui. Um bom, um bom, um bom, pelo menos. Eles estão saindo inteiro, né? Só vai gastar o semente de corra que ele torre junto. Ó. Né? Esse é mais ou menos. Caraca, tá soltando tudo, meu louco. Mas, ó, evita de lavar aqui quando eu... Entendeu? No final do dia... Quando dá o choque terno. Vem pra cá, Kiko. Evita de lavar nesse horário. Caraca, mas esses... Mas esses quatro, maluco. Amanhã faz, então. Compro outro. É, só mais um saquinho. Baratinho, 11 reais. É 11, né? Então, falei 12, aí. Caraca, velho. Soltando tudo, maluco. Que isso? Olha, ó. E se não colocar... Ele tá falando que... Choque térmico. Muito sol no piso. E joga água gelada. Aí, ele estufa. Fica até de conselho aí pra vocês que tem piso em casa. Esse piso assim, tipo o meu. Em lugar que bate muito sol. Conselho aí, ó. Nunca lavar o chão. Jogar água gelada. Se o piso estiver muito quente. Como é que pega sol. Tá certinho. Soltando onde o sol bate ali. Caramba. Descer com esse computador aqui agora. Que eu tava aqui fazendo teste. Com a minha internet da TIM. Tava no telefone com eles. Fazendo teste da internet. Aí, tinha que trazer pra cá pra fazer a internet no cabo. Que eles falam que... Não garantem velocidade contratada no Wi-Fi. Só no cabo. Como o cabo é só aqui em cima. Tive que trazer o notebook. Meu PC tá ruim. Parou, parou, parou. Só um aviso aqui no final do vídeo. Rapidão. Tô com o celular que eu fui gravar na Sony aqui. Eu fiquei falando um minuto. E a câmera tava desligada e eu não percebi. Ai, ai. Só lua mesmo. Então, deixa eu falar de novo. Que eu já tinha falado. Só que não deu. Esse vídeo que você acabou de ver. Aliás, obrigado por ter assistido ele até agora. Tá com 15 minutos. Era pra ele estar com 30 minutos. Só que eu vou ter que dividir em dois. Porque, como vocês sabem aqui, o notebook da Paola que eu tenho editado enquanto o meu computador tá ruim. Ele tá com esse problema de ele ficar esquentando e tudo mais. E eu tenho que botar ventilador em cima dele. Pra ele conseguir renderizar o vídeo. Senão ele esquenta muito e desliga. Agora mesmo. O que que foi? É ventilinha. Não fala mal do meu computador. Não falei, não falei mal. Ele tem esse problema. Ele não é um computador de edição de vídeo. Enfim. Então, eu tô dividindo o episódio em dois... Dois... Ai, meu Deus. Eu me perco quando eu falo. É... Enfim. Então, esse episódio aí teve 15 minutos. Mas era pra ter 30. Então, a... Caraca, deixa eu dar o recado final do vídeo. Ela sempre grita nos meus recados. Então, amanhã já tem a continuação desse vídeo. Que era pra você estar assistindo ele inteiro, né? Mas, por causa desse problema... Eu tenho até medo de botar um vídeo muito grandão pra renderizar aqui no notebook. E eu fui editar aqui e ele deu 30 minutos. Então, por isso que eu tô finalizando ele agora com 15. Então, eu posto 15 minutos hoje e 15 minutos amanhã. Certo? O que eu tava editando agora é que ele desligou. Ele esquenta. Essa parte aqui dele esquentou. Mesmo com o ar ligado, ele esquentou e desligou. Então, o que dirá se eu for tentar renderizar um vídeo de 30 minutos? Com certeza ele vai desligar. Então, mas esse problema vai acabar quando as peças do meu computador novo chegarem. Que eu falei pra vocês que tão chegando. Tão chegando eternamente. Chegando, né? Porque não tá chegando. Tô ficando bolado já. O Selim até abriu uma reclamação no Reclame Aqui. Porque o Selim que comprou com a conta dele lá no site. Que por enquanto eu não vou falar mal do site. Mas, se me der muito problema, eu vou botar a boca no trombone. E vou divulgar o site aí que eu comprei. E que os bagulhos tão demorando muito pra chegar e já era pra ter chegado. Mas, vamos ver. Por enquanto eu não vou falar ainda não. Mas, cês sabem aqui que quando é pra eu meter o pau em marca, eu também meto o pau. Já falei mal aí da Samsung, que me sacaneou. Falei bem da Sony, que consertou legal. Mas esse site aí, por enquanto, eu não vou falar. Polêmica! Ai, que susto. Então, hoje esse vídeo aqui de 15 minutos, que já deve estar com 18. Que eu tô falando a meia hora que já. Enfim, clica aqui, ó. Tão aparecendo os dois últimos vídeos do canal. Se você não assistiu esse episódio, clica aí. E clica aqui. E se inscreve no canal, pô. Clica aí, loga aí na conta. Se inscreve e ativa o sininho. Essas coisas que youtubers pedem. E as pessoas reclamam. Enfim, beijo. E até amanhã com a continuação desse vídeo. Falou. Tchau. 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 Clica aí, cara. Vai. Clicou?